Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para o seguinte problema. Entre os participantes de um congresso, verificou-se que 5 oitavos deles chegaram ao evento utilizando o metrô. Um sexto foi de carro e o restante usou ônibus. Qual fração dos participantes foi de ônibus para o congresso? Se você quiser, pause o vídeo, tente resolver. Logo em seguida, a gente vai apresentar uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Os participantes chegaram ao congresso utilizando três meios de transporte diferentes. Alguns deles chegaram utilizando o metrô, outros chegaram utilizando o carro e o restante utilizou ônibus. Beleza! A gente sabe que 5 oitavos dos participantes chegaram ao evento utilizando o metrô. Então, a fração que corresponde àqueles que chegaram utilizando o metrô é 5 oitavos do total. Ótimo! O enunciado também afirma que um sexto dos participantes foi de carro. Vamos anotar. Beleza! Além disso, a gente sabe que o restante usou ônibus. Para determinar a fração daqueles que foram de ônibus, observe como que a gente vai proceder. Nosso primeiro passo vai ser somar essas duas frações aqui. A gente vai somar 5 oitavos mais 1 sexto. Fazendo isso, a gente vai obter uma fração que corresponde àquelas pessoas que foram de metrô ou de carro. Como aqui a gente está trabalhando com números pequenos, a gente vai utilizar aquele método para adicionar frações sem calcular o MMC. Funciona assim. Eu vou multiplicar 8 vezes 6 para começar. 8 vezes 6 é 48. Eu vou escrever bem aqui. Beleza! Logo em seguida, eu vou multiplicar 5 vezes 6. 5 vezes 6 é igual a 30. Eu escrevo bem aqui. Muito bem! E vamos em frente fazendo a nossa adição. Em seguida, eu vou multiplicar 8 vezes 1. 8 vezes 1, você sabe que é 8. Eu vou escrever bem aqui. Então, agora eu vou repetir o denominador, que é 48, aqui, bem aqui. E em cima, eu vou somar. 30 mais 8 dá 38. Agora, eu posso simplificar essa fração. Tanto 38 como 48 são divisíveis por 2. Eu posso dividir o 38 por 2 e também o 48 por 2, encontrando um quociente inteiro. 48 dividido por 2 é igual a 24. E 38 dividido por 2 é igual a 19. A gente pode imaginar assim. É como se o total de participantes tivesse sido dividido em 24 partes iguais. E 19 dessas partes correspondem àqueles que foram de metrô ou de carro. Se a gente está imaginando que o inteiro foi dividido em 24 partes iguais. E 19 dessas partes correspondem àqueles que foram de metrô e carro. Se a gente subtrair 24 menos 19, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar 5. Isso significa que as outras 5 partes correspondem àqueles que foram de ônibus. Mas a gente está imaginando que o total é de 24 partes. Então, eu posso escrever que a fração que corresponde àqueles que foram de ônibus é 5 sobre 24. Isto é, 5, 24 avos. Professor, eu acho que entendi, mas você pode revisar o raciocínio? Eu posso sim. A gente sabe que a fração que corresponde àqueles que foram de metrô é 5 oitavos. E a fração que corresponde àqueles que foram de carro é 1 sexto. Quando a gente somou essas duas frações, a gente encontrou uma só fração que corresponde àqueles que foram de metrô ou de carro. Essa fração foi 38, 48 avos. E a gente pôde simplificar e encontrar 19, 24 avos. Aí a gente pode interpretar assim, como se o número total tivesse sido dividido em 24 partes iguais e 19 dessas partes correspondem àqueles que foram de metrô ou de carro. Se o total de partes é 24 e 19 dessas partes correspondem àqueles que foram de metrô ou de carro, subtraindo, fazendo 24 menos 19, a gente encontra 5. Isto é, 5 dessas partes correspondem justamente àqueles que ainda não tinham entrado na conta, isto é, àqueles que foram de ônibus. Então, aqueles que foram de ônibus correspondem à fração 5, 24 avos. Pois, se o total for considerado como 24 partes iguais, 5 dessas partes correspondem àqueles que foram de ônibus. Professor, existe outra maneira para resolver esse problema? Existe, sim, outra abordagem. Se você quiser aprender um pouco mais, acompanhe. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. E vamos lá. A gente sabe que a fração que corresponde àqueles que foram de metrô é 5 oitavos. E a fração que corresponde àqueles que foram de carro é 1 sexto. Nesse tipo de problema, a gente pode encontrar frações equivalentes às frações que a gente já tem com denominadores iguais. E assim fica muito fácil interpretar o problema. Veja só. Eu vou substituir essas duas frações por frações com denominadores iguais, mas que sejam equivalentes a elas. O denominador comum a essas duas frações pode ser o MMC, o menor múltiplo comum, aos denominadores que a gente já tem. O menor múltiplo comum, aos 6 e 8, é o número 24. Então, eu vou colocar 24 bem aqui e bem aqui. Agora, acompanhe o raciocínio. O 8, para se transformar em 24, é multiplicado por 3. Então, aqui em cima, eu multiplico por 3 também. 3 vezes 5 é igual a 15. Isso significa que a fração 5 oitavos é equivalente a 15 e 24 avos. Aqui a gente faz de maneira semelhante. Veja, o 6, para se transformar em 24, é multiplicado por 4. 4 vezes 6 é igual a 24. Então, aqui em cima, eu vou multiplicar por 4 também. 4 vezes 1, quanto que dá? 4 vezes 1 é igual a 4. Então, isso aqui significa que 1 sexto é uma fração equivalente a 4 vinte e quatro avos. E como é que a gente usa isso para resolver o problema, professor? É muito simples. A gente pode imaginar que o total foi dividido em 24 partes iguais. Então, 15 dessas partes correspondem àqueles que foram de metrô. E 4 dessas partes correspondem àqueles que foram de carro. Então, a gente está imaginando que o total foi dividido em 24 partes iguais. 15 dessas partes correspondem àqueles que foram de metrô. E 4 dessas partes correspondem àqueles que foram de carro. Fazendo essas continhas aqui, 24 menos 15 é igual a 9. E 9 menos 4 é igual a 5. Isto significa que sobram 5 partes. Se a gente imaginar que o total foi dividido em 24 partes iguais, ainda sobram 5 partes que correspondem a quem? Aqueles que ainda não entraram na conta. Isto é, aqueles que foram de ônibus. Então, essa é mais uma explicação para o fato de que a fração que corresponde àqueles que foram de ônibus é 5 24 avos. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Eu desejo a você um ótimo final de semana. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!